E aí pessoal do canal Pedro Florencio, nós estamos aqui na feira de animais Tabira Feira de animais Tabira toda quarta-feira Essa aqui é a feira do Natal pessoal Olha aí, hoje é dia 23 de dezembro aí Dá um vídeo aí pra vocês ver aí Pessoal, você que não for inscrito, se inscreva aí, deixe seu joinha aí pra fortalecer o canal aí, beleza? Na feira de Florencio, na feira de Tabira Vamos seguindo, vamos fazer a pesquisa pra vocês aí Olha pessoal, vamos começar a fazer a pesquisa aqui com o rapazinho Como é que é o nome ali? Cauã Cauã Olha, criação aqui do amiguinho Cauã aqui, ó Dá um giro aqui nessa criação aqui, ó Esse doido tá pedindo quanto, Cauã? Seiscentos e cinquenta Olha, seiscentos e cinquenta aí, ó Nessas duas marrãs aí, pessoal Seiscentos e cinquenta reais Ih, a criação do bode É As tuas cabras são setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta, Niguinha Olha aí, ó Setecentos e cinquenta as duas cabras, viu? É a criação aí, ó Primeira aí, viu? É a criação boé, né? É, desculpa Calma Corte um abraço, viu? Ô, Niguinha E esse pai de chiqueira aí, ó Eeei Bodão bonitão, viu? É capa de álcool, Niguinha? Não, é touro Não, é touro ainda, né? É Quanto ele? Oitocentos Oitocentos Olha aí, pessoal Oitocentos reais aí, ó Esse bodão aí Eita, ó Deixa eu pegar na sua vibe, Chega E essa cabrinha É a cabrinha sana, hein? Essa cabrinha é quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta, né? Dá um giro aqui Que ela não quer ver eu, não Ô, bode Eu não quero tu, não, bode Olha aí, quatrocentos e cinquenta essa cabrinha É santo, né? É santo, né? Essa outra também é touro, Niguinha? É o bode capado Qual o preço desse bodão? O bode capado, ele é setecentos Setecentos, né? Eita, bode Vamos deixar ele na brasa, hein? Aí vai Aí vai, agora no Natal, no ano novo Aí vai, isso Olha, criação de manteiga aqui Coisa de manteiga aqui, viu? Eita Qual o preço dessa linha? Esse aí é ele, meu irmão Marreiro E aí, tudo bom? Qual o preço aqui? Aí tem um bode aí de cento e oitenta Cento e sessenta Amarrando que os cento e cinquenta ali Entendeu? A marrazinha lá, no caso, essa É, aquela marra lá É de duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Aí tem dois cabrinhos que tá deitado ali A cento e vinte E aí vai A partir de cento e vinte aí, né? Agora, pessoal Agora é gosto de manteiga, viu? Ação primeira aí É extra, extra mesmo Olha aí Esse marrão aqui, ó Duzentos e cinquenta reais aí, ó Aí tem um bode assim, ó De cento e oitenta Tem de cento e vinte Quanto? Aí, primeira, viu? Esse aqui é o bode, ó Capadão, viu? Primeira, primeira Estamos aqui na feira de ano mais tabira Feira de ano mais tabira Toda quarta-feira aí Gente boa, obrigado aí, viu? Niquinha Forte abraço aí Forte abraço a turma lá de Albuquerque, claro Ó, meu padrão Qual o preço é esse bode? Forte cento e cinquenta Forte abraço a turma É tartaruga esse bode aí Forte abraço a turma Forte abraço a turma Forte abraço a turma Olha, qual o preço mesmo? Forte cento e cinquenta Olha aí, pessoal A pedida dele aí Forte cento e cinquenta Mas tem um preço de vender, né? É a pedida Agora é bonito, viu? Pedida lá, quatro cento e cinquenta Tem um choro Olha o cordão bonitão, viu, pessoal? Olha aí a qualidade dele Isso aí é um tartaruga falado É o tartaruga Você vai de onde? Você vai daqui mesmo, tá? De Afogado em Gazeira E Afogado em Gazeira E a feira hoje, como é que tá pro senhor aí? Tá boa, né? Boa, não tá? Bastante... Não quero vender cadinho, mas nós estamos aqui Bastante movimentada, né? Gente boa, tu vai de onde, gente? Borborema Borborema Valeu, forte abraço aí Valeu, hein? Valeu Nós vamos seguindo aqui, pessoal Na... Fazendo mais Quer mandar um abraço? Manda aí, pode mandar Um abraço aí pro pessoal de Afogado em Gazeira Terra do sertão de Pajéu A turma de Afogado em Gazeira A feira de Afogado é lá no sábado, né? Valeu É tudo macho, é? Tudo macho Tudo macho Bora, Zé Olha Zé de Regina aí Olha, Regina Quem eu encontrei aqui na feira aqui perdida Zé de Regina Zé de Regina Olha aí a criação aí Primeiro aí, viu? Qual o preço desses bodinhos? Os oito é quatro mil, meu Os oito, quatro mil reais Agora é criação primeira Agora toicinho, viu? Agora tomei de mim, vai de agaroma Olha aí, ó É de água Quatro mil reais aí, as oito aí Primeiro aí Quero vender, quer buscar mais Quer vender? Buscar mais Aí tá certo Meu patrão, um forte abraço, viu? Valeu, obrigado Valeu Vamos lanchar aí pra nós, pô? Vamos lanchar agora Quer ir agora? Obrigado Quiser nós vai agora Tá bem pertinho, olha a barraca aqui, ó Deixa eu filmar a barraca aqui, ó Barraca é no meio da feira aqui pra nós Vim lanchar Vamos ver esse burrigo aqui do rapaz Pô, gente, pode filmar aqui, hein, pô? É, meu Pode filmar aqui Ó, tem um pequenininho aí, ó É tudo firme, hein? É tudo certo Aí tu peda como aqui? 250 250 Olha, pessoal, 250 reais aí, ó Esse porquê aqui é de qual veio dela? Olha o rapaz aqui, ó É tudo marrom aqui, né? Olha, olha Olha, pessoal A 250 reais aí É a pedida dele, né? Mas tem um chorinho, tem? Tem um preço pra negociar aí, pessoal Show de bola aí a criação dele, viu? Obrigado aí, gente, boa Forte abraço, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal Vamos, pergunta aí, ó Um boleguinho bonito aqui, ó E aí, galego E a turma da prata, primeira? Forte abraço a turma lá da prata Marcar ainda não? Vamos marcar, né? Tem que marcar A criação do meu patrão aqui, ó Ovelhona tremida aqui Qual o preço não veio dessa aqui, meu? Novecento Novecento Novecento, parede com as duas aqui, hein? Ó, novecento, parede com as duas, correga aí, pessoal Novecento E essas outras aqui tá como? Hã? Essas outras aqui tá como? Quatrocento aí, ó Quatrocento Quatrocento Trezentos e vinte É muito bom, né? Trezentos e vinte É mercadoria válido Você tá vendo que é boa É um cartucho, mano É um cartucho Segura E uma dessas aqui tá coxando quanto? O pessoal tá vendendo aí de duzentos e trinta Marca aí duzentos e cinquenta lá Duzentos e trinta Duzentos e trinta aí E aí Ó o carro aí Me esqueci, tu era lá da É isso aí Lá de brejinha Tô no lado de brejinha Olha o véio daí dele aí Primeiro, viu, pessoal Ó, rapaz, ficou Duzentos e trinta Aí, bichinha Primeiro, viu Duzentos e trinta aí Foi medida Vamo seguindo aí, pessoal Ó aí, pessoal Corregão aqui, bonitão aqui, ó Olha que mercadoria aí Qual o preço do borrega dele, gente, pô? Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta reais, pessoal Corregão bonito, hein? E esse outro pequeno? Oi? Os três, setecentos e cinquenta Olha aí, setecentos e cinquenta Os três aí, pessoal É o primeiro, viu A criação dele, ó Corregão bonito aí, ó Show de bola, viu Patrão, obrigado aí, viu Corte o abraço aí Vamo seguindo aqui, ó Na feira de Ano mais de Itabira aí Ó, tá por aqui, ó Perdido aqui Esse rapaz tá perdido aqui Em Itabira Deixa eu dar uma Ó, pessoal Esse rapaz aqui Ele tá perdido aqui em Itabira Eu já encontrei ele umas dez vezes Olha, Pedro Olha aí, o meu amigo Bento Santos Tá bom, não tá, Pedro? Tá bom mesmo, Bento? Eu tô bem, graças a Deus E você? Eu tô bem, graças a Deus Eu disse que vinha passar o Natal aqui em São José do Egito Se eu vou lá em Itabira, com a feira Faz bem um ano que eu fui lá Tá com um ano mesmo Eu disse que você vai ali Encontre o meu amigo Bento Forense Ontem, eu tava ali já E tava vendo você ali, filho Ó, Bento já tá nativo Daqui a pouco nós vamos lá no galho Olha, pessoal Se inscreve aí no canal aí do amigo aí Bento Santos O lugar que eu ando Olha aí, ó Hoje tá aqui, ó Na feira de Itabira Isso E aí, já filmou muito já por aí, Bento? Eu filmo lá no galho aqui Daqui a pouco eu vou lá no lugar Foi na feira das galinhas, não? Não Dá uma olhada de tudo depois por aqui Beleza Galinha, depois o galinha, só Depois o lugar Ele tá certo Ele tá certo Hoje tem criação boa aí, viu? Mostra pra isso aí, Bento Eu vou seguindo aqui Depois a gente se fala Na hora Vamos seguindo aqui, pessoal Na feira de Itabira aí, viu? Olha, vamos dar uma Só um giro aqui pra você ver As criações que tem por aqui, pessoal Criação que tem por aqui O burrequim tá bravo, não tá, patrão? Olha aí, ó Um burrequim gordo aqui Qual o preço de um burrequim desse? 270 270 Olha aí, ó 270 reais aí, pessoal Um burrequim desse aí 270 Valeu, gente boa Obrigado, viu? Quero mandar um forte abraço pro meu amigo Antônio Feitosa Lá em São Paulo Sempre acompanha aí o canal Peito Valente Forte abraço, meu amigo Quanto é essa cava? Essa cava com as três fias Oitocentos Oitocentos com as três fias Cobra boa, né? Fiar as três Oitocentos reais aí Aquelas duas ali Quinhentos conto, pessoal Ó, quinhentos reais ali Isso é boa Ô, José Moraes Olha aí, pessoal Mais um ovelhinho aqui Um burrego aqui Tá mojadinha a ovelhinha Aí qual o preço dessa ovelhinha A mojada? Os dois 650, né? Olha, pessoal Os dois aí, ó 650 reais aí O burrego E a ovelha aí, ó Ovelhinha aí Tá mojadinha aí, ó Ó Vou achar aqui pra vocês verem, ó Olha aí Tá mojadinha aí 650 os dois, né? A pedida, né? Mas tem um preço de vender, né? Apoio no canal Apoio no canal Apoio no canal O canal Pedro Florença Olha aí, ó Mais um inscrito aí Do canal Pedro Florença Valeu aí, viu? Viu lá a carreira do Boi Chagadinho? Beleza Tava lá Tava lá Pra marcar a corrida A próxima corrida Vai vir o Sérgio Pano Vai vir pra rapesar Agora pro Boi Chagadinho Já é, gente, bô Tudo bom? Qual o preço da ovelha? 600 reais É os dois já, né? Os dois, né? É mãe e filha Olha aí, ó 600 reais aí Ovelhão na boa aí Primeiro aí Olha aí Show de bola Pé de onde, gente, bô? Santo Terezinha Santo Terezinha, né? A terra do Nilton do Boto Conhece o Nilton do Boto? Conhece, né? Vé do Santo Terezinha também? Vai A terra do Nilton do Boto Conhece o Nilton do Boto, né? Valeu Forte abraço aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal Aqui na feira de Anamás de Itabira Feira aqui toda quarta-feira Olha aí Criação primeira Vamos seguindo Vamos seguindo Eita, burregão bonito Bom dia, meu patrão Tudo bom? Tudo bom Eita Olha os burregos Qual o preço de uma criação dessa? É 1.503 1.503 Olha aí, pessoal Olha aí, ó Três burregão bonitos aí Olha 1.50 aí os três Agora ele é bonito, viu? Porregão bonitão Três carneirão aí, ó É dois inteiros E esse aqui é capado, né? Bichão é reprodutor mesmo Esse aí é bom, viu? O senhor tem algum contato Para a turma Entrar em contato Para comprar os seus burregos? Pesado, né? O senhor quer deixar seu contato? Diga aí 9.9 8.8 8.8 22 22 92 92 Fala com Zé de Assis Zé de Assis É 87, né? É Olha, ó Três burregão aí Primeiro aí, viu? É dois inteiros E um capado, né? Esses aqui são inteiros Esse ali é capado aí, ó Qualquer coisa Entra em contato com ele aí, ó Beleza? Vamos seguindo aí E aí, meu patrão E aí, tudo beleza? E aí, tudo bom? Filma agora Duas cabronas boas aí, ó Deixa eu puxar ele aqui E esse aqui tá rindo de quê? Tá rindo, olha Tá rindo, hein? Você tá rindo, deu? Deixa eu puxar aqui As duas cabras aqui Do rapaz aqui, ó Olha Duas cabrinhas aí, ó Manoel do leite aí E aí, Manoel? E aí, Vera? E aí, boa? Qual o preço dos cabrinhas? Eu pedi na 800 800 De 2 a 3 litros de leite, né? De 2 a 3 litros de leite, né? Olha as cabrinhas de leite aí, pessoal Aí eu vejo que tu toda quarta-feira aqui é vendendo Tu quer deixar teu contato, né? Alguma pessoa interessada em alguma cabrinha de leite? 99 Olha aí, show de bola Olha aí, Vagueirinho Forte abraço, viu? Vamos seguindo aí, pessoal Olha aí, dois burregão desses Só te passar o preço, Viva Qual o preço deles? 1.100 1.100, né? Ô, Zé Qual o preço dos burregos, Zé? 1.100 1.100 Ó, Zé de Regina aí, ó Lá de Jabutacá Tá aqui, ó Perdido na feira, hein? Quem souber Quem é o parente dele aí, ó Liga aí pra Regina, viu? Olha aí 1.100, dois burregão E esse daqui, é duas ovelhas? É um carneiro e um ovego É um carneiro e um ovego Qual o preço? 450 450 450 aí, ó 450 aí Olha aí, primeira de luxo Vamos seguindo aí, viu? Quer dizer que ele tem que dar 100 Que ele faz assim, pô Ei, tem que levantar 100 Tá Ficou cheio esse pichão Tem que levantar 100 Eita, o burregão bonitão, meu Deus a Deus, viu? Você perdeu, eu peço, eu peço Então, vai Ei, vamos apostar Vamos apostar Se o senhor botar esse lado pequeno nas costas, eu perdoe Bora apostar, morreu, bora Deixa eu ver isso aí, velho Bora apostar Bora apostar 61 anos, né? Bora apostar Agora é bonitão, viu? Não parece que tem que botar nas costas Vai ter um braço assim, ó Vai levantar assim, porque a gente não vai apostar, entendeu? Aí é pesado Não vai botar nem nas costas A gente, bom, qual o preço desse do e-joinha? Tá, não, é mesmo assim Qual o preço desse do e-joinha? Patrão, mancha de carro ensinada, puxando pra montar agora Olha, mancha de carro aí, dois mil e quinhentos reais aí Pode botar força, velho Pode botar força Ó Levanta não Levanta ele todo Não tem força ainda não Levanta todo Tem que puxar, 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 puxar Aí é pesado, viu? Vamos por regão Eu botei ela aqui ainda Pode levantar Faça o teste aí Faça o teste aí Bota não Tu quer deixar eu contar se alguma pessoa interessada, se tu não vendeu aqui na feira? Pode ser Pode ser, pode ser 9, 9, 17 9, 9, 17 28, 17 28, 17 Falar com Paulinho Oi? Paulinho Paulinho Falar com o Paulinho aí, pessoal Mãoça de carro ensinada pra gente acordar Mãoça de carro aí, ó 2,500 2,500 aí, ó Agora, pessoal, é uns burregos Olha Vou mostrar pra vocês a qualidade aí Dois burregos aí, puxando Ô, ô, Paulinho E aí as criações de carro, qual o preço? As criações de carro, se for tudo, eu vou vender a 150 reais por outro Se for tudo aí, ó, 150 reais aí, um pelo outro aí Tem até um leiteiro no meio, ó Cabrinho de leite, né, ó Um litro de leite aí, pessoal Dá pra criar aí, primeira mesmo aí Qualquer coisa aí, você entra em contato aí com o Paulinho aí, ó Olha aí, ó Essas duas máquinas aí Vou até tirar uma foto aí, se é a carro do canal, viu? Esse dia o joinha Ó, ela gosta dos burregos Vai comprar esse dia o burrego? Não, tô observando só Você não tá aqui mesmo? Não, eu tô de São Paulo São Paulo, vem dar uma olhada na feira Sim É a primeira vez, é? Primeiro, não, eu sou filho natural que tá aqui Ah, eu sou de Santa Terezinha Santa Terezinha E a feira hoje, como é que tá? Hoje, com o meu avos, tô bem Tá bem, né? Tá bem, tá bom E aí, tudo bom, gente, pô? Vamos aí, ó, vem dar uma olhada na feira aí, ó Eu tenho uma foto aqui desse bichão aqui, que é bonito demais Vem dizer Deus, viu? Olha aí Show de bola Olha aí, pessoal Bode boy aí, ó Isso aqui é puro, viu, pessoal? Olha Quantos meses ele tem? Seis Seis meses, né? E esse outro aqui? Quatro meses Quatro meses, né? Olha aí, ó Todos dois machos, né? É, piné de bacará Olha aí, ó Bode boy aí, pessoal De raça aí, ó P.O., viu? Mas tem registro ou...? Tem Piné de bacará Não tem o pai e a mãe, só Só o pai e a mãe que tem registro, né? Mil Olha, mil reais aí, pessoal Piné de bacará E esse outro ali? Também Esse Quatro meses Aí qual o preço? Qual o preço desse pequeno? Seiscentos Seiscentos Esse aqui é mil e esse aqui é seiscentos, né? Olha, pessoal Vocês interessam aí Vocês só entram em contato aí com o rapaz Que eu filmei agora as cabras dele aí Vou deixar o contato dele aí na tela, viu? Acabei de filmar as cabrinhas dele ali Olha, irmão dele aí Tem esses dois boy aí, ó Não, é esse aqui só Ah, senhor, tem mais lá Ou só esse aqui? Tem mais Tem mais, né? Cabra, cabrito Tem cabra, tem cabrito Olha, é Algo interessa aí, ó Em criação Criação boy aí, ó Tem resisto também, viu, pessoal? Olha, primeiro qualidade aí, viu? Vou até dar um giro pra vocês verem Bem direitinho aí, ó Eles estão aí fora aí E você vê aí, ó Olha a qualidade aí, ó Olha Primeira qualidade, viu? Excelente qualidade aí, ó Você entra em contato aí Com o irmão do rapaz da cabra aí Deixar o contato dele aí na tela Deixar o contato do rapaz da cabra aí Deixar o contato do rapaz da cabra aí